Seu filho autista tá agressivo, nervoso, entra em crise toda hora, isso não é normal, não tá certo. Fica aqui pra eu te explicar o porquê e o que você tem que fazer pra melhorar isso. Olá pessoal, eu sou a Maíra Gaiato, neurocientista e psicóloga especializada em desenvolvimento infantil e autismo. Se você gosta desse conteúdo, já deixa logo um like e se inscreve no meu canal pra eu saber. Todos os dias eu recebo mensagens de mães de autistas desesperadas, porque seus filhos estão agressivos. Um desses relatos me chocou demais, de uma seguidora que teve que mandar os dois filhos menores pra casa da avó. Porque o mais velho, um jovem autista nível 3, severo, tinha crises que chegavam num ponto que nem ela tava conseguindo controlar. E aí ele se machucava e machucava os irmãos. Eu falei pra ela, não, vamos resolver isso, eu te ajudo por aqui e você vai me atualizando. Hoje a situação tá melhor, mais controlada. E eu percebi, falando com essa mãe, que as pessoas pensam que a agressividade é uma característica do autismo, mas não é. E isso é uma mentira muito séria e muito injusta com os autistas, porque só alimenta esse estereótipo. Agressividade não é uma coisa normal do autismo, na verdade é um sinal de que o autista está em muito sofrimento. Que ele não está conseguindo expressar, falar, resolver ou demonstrar o que ele precisa. Se essa situação é recorrente na sua casa, tem seis dicas, seis pontos importantes e a última é a principal delas. Primeiro de tudo, busque, se já não tiver, acerte o tratamento desse autista. Gente, a medicação, ela é importante pra ajudar a regular o desequilíbrio químico que acontece dentro do cérebro do autista. Esse desequilíbrio, ele é um dos fatores que intensificam as crises. A medicação contribui tanto pra regulação, quanto pro autista se desenvolver e criar estratégias pra se acalmar e se comunicar. Pra aproveitar melhor as terapias, que são essenciais nesses momentos. É claro que é super importante saber manejar, saber os antecedentes do comportamento e tudo mais. Mas a prioridade nesses casos em que as crises são diárias ou são muito intensas, é checar o uso da medicação e acertar isso com um médico de confiança. Seguir certinho as orientações. Então tente ver, ele tá medicado? As recomendações do médico são seguidas à risca? Tá tomando direitinho? O remédio é dado todos os dias, no mesmo horário, na mesma dose? Investiga isso, conversa com o médico se for preciso e segue tratamento direitinho. Segunda coisa, o autista consegue expressar o que sente, mesmo sem precisar falar pra isso? Ele tem recursos concretos que são fundamentais pra evitar as crises, especialmente dos autistas nível 2 e 3 de suporte, que podem ser não verbais? Então, imprime um folheto com imagens dizendo triste, ansioso, nervoso, bravo, pra ele apontar e te comunicar. Primeiro ele tem que aprender o que significa. Então, você vai aproveitar quando ele estiver tendo crises pra dizer, filho, você está se sentindo assim. Narra e descreve pra ele aprender, associar e poder fazer isso sozinho um dia. Olha, eu estou me sentindo assim, preciso de ajuda, vamos fazer alguma coisa. Observa bem os antecedentes dessas crises, o que pode estar causando elas e imprime imagens relacionadas a isso. Então, se você mora numa rua muito barulhenta e você já notou que o autista fica desorganizado quando o barulho do trânsito começa, por exemplo, imprime uma imagem disso e cola na porta, na geladeira, em algum lugar, pra ele apontar. Se for esse um incômodo, você vai lá e compra pra ele um protetor auricular pra abafar o ruído, por exemplo. Não esquece de incluir uma imagem relacionada à dor. Pra quando você souber que essa criança sentiu dor, ou esse autista sentiu dor, você mostrar essa imagem de dor, fazer essa associação. Assim, quando ele estiver com uma dor que a gente não consegue ver, por exemplo, uma dor de dente, uma dor de barriga, ele vai poder ir nessa imagem e te mostrar. E isso pode ajudar muito numa hora que essa criança tá mais precisando. Ajudem seus filhos a se comunicarem. Isso é essencial pra lidar com as crises e pro desenvolvimento deles como um todo. Isso tudo mostra a importância da comunicação aumentativa e alternativa pra prevenir crises. Terceiro ponto pra prestar atenção. O ambiente da casa. Eu posso falar pra vocês todas as dicas do mundo, Mas se a sua casa for um lugar tenso, onde as pessoas só brigam, só gritam e até se agridem, fica difícil. Isso desorganiza qualquer um, quem dirá um autista. Que tem dificuldade pra entender o porquê dessas brigas, o que tá acontecendo, interpretar. Crianças ainda que têm sensibilidade auditiva, que ficam ali no meio de grito. Qualquer criança vai ficar agressiva se ela viver num ambiente tóxico desses. Não tem como fugir disso. Mas quando é uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, A gente tem que se controlar o dobro. Porque isso tem muitas consequências negativas pra ela. Eu sei que é difícil, sei que é complicado, sei que muitas vezes o resto da família não colabora, né? Mas essa é a verdade. Então observa isso na sua casa e faz um teste. Três dias sem brigas grandes e intensas. Discutiu? Brigou? Sai da frente das crianças. Se precisar, dá uma volta pra esperecer e depois resolve com calma. Faz o teste e me fala depois. Ponto número quatro. Sua casa é muito cheia de estímulos? Então, TV, o dia inteiro, luzes fortes? Ou é uma casa muito fria, muito quente? Os autistas têm alterações sensoriais. Então, eles sentem essas coisas de uma forma diferente. Que pode ser mais intensa. Se o autista é mais sensível a certos estímulos, por menores que eles sejam, ele pode se desregular. Aqui entra uma das dicas que eu já falei. Que é de usar os recursos visuais pro autista sinalizar esses desconfortos. Além disso, tenta reduzir esses estímulos o quanto você puder. TV mais baixa. Às vezes, colocar uma luz mais fraca nos quartos, por exemplo. E também procura uma T.O. especializada em integração sensorial pra trabalhar essa sensibilidade com o seu filho. Um outro ponto importante. Sono. Se o seu filho não dorme bem há dias, isso pode afetar diretamente o comportamento dele. A falta de sono deixa qualquer um transtornado, irritado, nervoso. E um autista vai ter mais limitações na hora de lidar com isso. O que você tem que fazer? Tenta seguir a risco uma rotina de sono. Então, ir dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive aos fins de semana. Antes de ir pra cama, diminui os estímulos visuais e auditivos. Deixa o ambiente mais calmo. Se for possível, crie esse hábito de ler uma história pra ele relaxar. Essa rotina é muito importante pro autista. Ajuda ele a se acalmar. Se o médico recomendar a melatonina, pode ser um recurso pra hora de dormir também. Uma outra questão séria e importante que tem saído em artigos científicos mais recentes é o quanto açúcar, farinha branca e alimentos que são inflamatórios podem ter como consequência alterações comportamentais e neurológicas. Então, observa se quando o seu filho come mais saudável, se ele não se sente melhor. Crianças podem ter alergia e sensibilidade ao glúten. Faz uma relação, faz alguns experimentos. Observa quando ele comer alguns tipos de alimento como esses, se ele fica pior, mais agitado, mais nervoso. Como é que ele se comporta? Vejam, eu não tô falando de dietas específicas pra autistas. Eu tô falando de alimentos saudáveis e que podem ser menos inflamatórios e diminuir distúrbios gastrointestinais, que são mais frequentes em autistas do que em outras crianças. E observa a relação dos alimentos com a sua criança especificamente. Então, vamos recapitular os seis principais pontos pra você observar no autista que você tá cuidando. Se ele tá agressivo, né? O tratamento, como é que tá? Comunicação, ambiente, estímulos do ambiente, sono e alimentação. É claro que tudo isso tem que ser relatado pro médico, pra equipe multidisciplinar, tá? É importante trabalhar todo mundo junto. A Fono pra ajudar na comunicação, o médico pra medicação, a TO, a Psico, todo mundo. Adapta essas dicas pra sua realidade. Se você estiver procurando mais conteúdo sobre crises e birras, tem uma playlist aqui no meu canal só sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você maratonar. Eu espero muito que as minhas dicas ajudem você e os seus filhotes. E se você conhece alguém que tá passando por isso, manda esse vídeo. É importante que todo mundo saiba o que pode ser feito nesses casos. Podem contar comigo nessa missão. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.